A gente tem visto aí, por exemplo, que o Lula acabou tocando no tema aborto e, obviamente, houve toda uma reação, o Lula não pode falar isso, vai perder a eleição, isso é um problema e tal. Você e outras pesquisadoras e outras integrantes dos movimentos que tentam esclarecer essa questão, avançar nessa questão, acreditam que um próximo governo Lula terá espaço para uma discussão e aí já sair da defesa e ir para uma discussão de avanço ou não? Ou, em nome da reconstrução do Brasil, do pós-Bolsonaro, você precisa esperar mais para essa questão voltar a ser um tema possível de ser debatido no Brasil? Foi algo importante, pelo menos uma abertura de tratar do tema pelo campo da saúde. Uma esperança muito grande é justamente que os ministérios competentes voltem a ser ministérios técnicos, começando pelo Ministério da Saúde, que está completamente tomado de grupos ideológicos e militares. Então, isso realmente, do dia 1 do governo, realmente precisa que o Ministério da Saúde volte a ser Ministério da Saúde, porque ali vai ter uma interlocução importante, não só sobre restaurar as políticas de aborto legal, que estão completamente desmobilizadas, como também começar uma discussão mais ampla, que é preciso sobre a descriminalização do aborto, até para proteger os casos hoje já previstos em lei. Já está mais que claro que com a permanência da criminalização a gente não consegue nem garantir o básico para mulheres ou meninas em risco de vida ou para mulheres e meninas vítimas de violência. Então, a gente precisa tratar dessa conversa de outra maneira. Eu acho que a gente tem essa esperança, pelo menos, de que a porta comece a se abrir, que a gente vai ter um outro momento institucional mesmo para isso. A gente vê que hoje o debate, a pauta da descriminalização do aborto, ela está um pouco de lado, porque, como o Sérgio falou, a luta é para garantir o que já está na lei. Nem isso a gente está conseguindo. E a gente vê esse retrocesso nos Estados Unidos, porque Trump fez a maioria na Suprema Corte. Eu queria que você falasse sobre o risco de Bolsonaro se reeleger e fazer maioria no Supremo também. Ele hoje já tem dois, mas se ele se reelege, ele faz maioria. E com o avanço do conservadorismo, como foi dito aqui no mundo todo, seria um retrocesso. O que é que representa uma reeleição de Bolsonaro nesse debate? No mesmo cenário do que foi o efeito Trump na Suprema Corte dos Estados Unidos, também a reeleição de Bolsonaro é uma grande ameaça à independência do Supremo Tribunal Federal. Não só na pauta de aborto, em outras pautas, mas a gente sabe, até pelo episódio recente do Terrivelmente Evangélico, que a pauta, digamos assim, moral, ela funciona como uma mobilizadora das paixões, inclusive eleitorais, para essa tentativa de dizer que se Bolsonaro for reeleito, vai ter uma corte que vai, enfim, representar a maioria cristã, etc. Ele, inclusive, usa esse argumento para ver se consegue algum apelo nas suas bases eleitorais para melhorar o seu desempenho, das suas intenções de voto. E, de fato, esse é um risco. Se a gente tiver a reeleição, qualquer candidato que consiga se eleger nesse pleito, vai conseguir garantir uma maioria, porque a gente, no próximo ano, tem dois ministros que se aposentam, né? Então, é já em 2023 que a gente já vai ter essa mudança de cenário no STF, e, de fato, é um grande risco. Aí, realmente, a partir desse momento, a gente vai precisar pensar em outras alternativas de discussão institucional, porque esses e outros termos vão ficar bastante bloqueados mesmo. Esse é um risco bastante grande. E, de fato, é um risco bastante grande.